Para Everton, com todo o pesar no coração, eu vou ter que mostrar Chico Garcia pagando a aposta, devidamente trajado. Ai, gente, eu tô com uma dor no coração. Ronaldo, tem certeza? Você não quer liberá-lo da aposta? É a última chance. Não, menina Renata, porque o sinal já está aí no ar. Parece que o primeiro menino prodígio está chegando, é o sinal no ar. Então é o seguinte, deixa eu chegar aqui o Everton também. O Everton está aqui conosco no telão, no nosso cenário. Everton, vamos ao momento crucial do programa. Chico Garcia ou Robin Garcia, no cenário. Ui, ui, ui! Ah, eu vou embora. O que é isso? Fica sério, olha lá. Ele não é que é, ele não é que é o verdadeiro, hein? Ele fica sério, olha lá. Algum problema? Esse sapatinho é do Peter Pan, menino. O que vocês estavam fazendo aí hoje de manhã? Eu estava salvando o mundo. O que vocês estavam fazendo? Eu estava salvando o quê, menino? Ui, 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 ui! Esse sapatinho é do Peter Pan, não tem nada a ver. É o que pegava dos ricos para dar para os pobres. Boa tarde, Brasil. Você precisa falar para o Batman, parar de ficar andando atrás de você. Deixa que com o Batman eu me entendo, tá? Robin, é o seguinte, primeiro lugar, parabéns por cumprir a aposta, não é? É o Chico. Chico Garcia. Vai ter volta. O Robin agora não vai fazer nada relacionado a super-herói, mas vai explicar por que o Grêmio não conseguiu vencer o Corinthians. É... Explica com a massinha agora. O Robin, bota a massa, bota a massa. É aí, boa, Ronaldo. É aí, bota a massa. É... Chico, você está eslite. Você não pode revelar o rosto, não, né? Não pode, não pode. Eu nem sabia que era você. Renata, aconteceu o seguinte, o Grêmio teve mais posse de bola que o Corinthians, teve 14 finalizações contra 5 do Corinthians, teve 3 chances claras de gol contra 2 do Corinthians e uma delas foi o gol, teve 7 escanteios a seu favor contra 2 do Corinthians. O fato é que... Tem mil pênaltis que também o Corinthians não teve, mas não deve ter. Pera aí, pera aí. Não, foi ter duas, desculpa. O fato é que o Grêmio jogou melhor, mas foi incompetente. E o Corinthians, dentro da sua proposta, foi brilhante e efetivo. Parabéns, Ronaldo, parabéns. Não, parabéns não, eu já sabia. Eu já sabia. Eu já sabia, menino. Olha lá, morte o Batman, pelo menos ficar sozinho. Olha o Batman fazendo aquela parada que a morte os caras fazem na rede social, né? É, é, é. Aí, o Batman.